salve galerinha do youtube e bem-vindos ao nosso canal vamos continuar aqui o nosso tetris deixa eu copiar o arquivo aqui txt e colar ele no nosso msx pen belezinha vamos testar para a gente ver como a gente deixou no tutorial passado joia joia está aí a nossa peça sendo movimentada ela está registrada ali estamos movendo para a esquerda para a direita belezinha joia bom vamos fazer uma parte do cenário vamos fazer o painel onde fica a próxima peça que vai vir fazer um box aqui no cantinho usando o line 129 por 25 159 por 71 belezinha vou escolher aqui a cor amarela é um retângulo preenchido vou colocar aqui como comentário box nova peça ver se dá para a gente ver joia joia belezinha a gente vai pôr a peça ali dentro bom agora a gente vai vir aqui nos 60 vamos estar criando o nosso reset go sub 400 reset para poder recomeçar o jogo finalizar colocar as peças no lugar no comecinho aqui em 400 reset vamos reiniciar aqui a nova peça em 0 vamos cancelar aqui o nosso game over passa ele para 0 e vamos fazer uma linha para criar o fundo da nossa grid 17 por 9 95 por 168 vai ser tabuleio todo colocar aqui também a cor amarela e é um retângulo preenchido a mesma coisa da nossa next box deixa eu comentar aqui o fundo da grid vamos estar zerando tudo aqui apagando o nosso mapa de 10 por 20 ok mapa i j tudo com 0 todo mundo zerado finaliza o j finaliza o i beleza eu também vou no reset chamar o cria forma 550 belezinha para deixar tudo preparado para começar o jogo finaliza aqui com o return é só isso ok vamos testar para a gente ver ali já deu estourou o limite porque eu deixei ligado testando belezinha reiniciado todas as peças só está faltando a next que eu não fiz ainda só que a posição limite da nossa peça é lá no cantinho lá no zero e eu tenho que trazer para frente para poder ficar dentro do box esse tipo de adaptação se chama offset uma configuração extra jóia bom vamos continuar aqui em 10x10 a gente vai fazer o giro da peça vou colocar aqui girar peça então vamos lá em 10x10 ok não tem ainda então vamos criar essas linhas beleza 10x10 girar peça vai ser o seguinte se o giro for verdadeiro eu pressionei para girar e a peça selecionada não for um box porque o box não precisa virar o quadrado é o número 6 então a gente vai ali para o 10x30 beleza caso não a gente sai da função não precisa girar não dá para girar aqui que eu vou fazer eu vou usar a variável que eu criei para pegar essa posição posição central a posição x da nossa peça 1 não é i aqui é 1 a mesma coisa para o y o y vai pegar a posição y da nossa peça 1 ok 1,1 aqui 1 de y 1 de primeira peça que é a parte central para a gente poder girar aqui eu vou criar um asfor para a gente poder contar o número de peças vamos fazer um backup de novo o ax recebe posição x a y recebe a posição y ok está guardado ali aqui a gente vai girar a fórmula é a mesma que a gente utilizou em c o x vai estar recebendo a posição y menos o bky e ao contrário o y vai estar recebendo aqui é igual coloquei ali menos o y vai estar recebendo a posição x menos bkx ok jóia agora a gente vai virar ali eu só estou fazendo uma transferência a posição x vai receber o bkx menos x e a posição y vai receber o bky mais y ok agora é invertido é mais finaliza aqui o nosso lasfor next o i e a gente tem que ver se pode virar porque as vezes a peça bate numa ponta na outra ou bate na parede ou vai no fundo então vamos ver se ela pode virar a gente chama aqui o confere 490 e o retorno é o nosso cf nosso confere se ele for verdadeiro está tudo joia eu posso girar então eu saio da função se caso eu não posso girar eu devolvo o backup ok o pessoal já está entendendo aí como funciona devolvo o ax para a posição x devolvo o ax y para a posição y joinha finaliza aqui o next e finaliza a nossa função nosso procedimento sempre esqueça ah eu coloquei dois parênteses aqui que não estão no nosso script joia vamos testar para a gente ver se ele vai girar eu acho essa cor azul bem agradável para programar acho que eu gostei do key basic joinha está virando aí a nossa peça bacana ok o T é isso aí belezinha todas as peças girando aí deu erro ali de script porque está faltando parte do código a gente vai continuar e ele vai sumir belezinha agora a gente vai criar nossa peça extra eu simplesmente vou chamar o novo sprite a posição dele é de 0 até 3 são 4 sprites por peça então a próxima tem que ser 4 sprites na frente então vou colocar o i mais 4 beleza 0 1 2 3 é o primeiro 4 5 6 7 é o segundo é o nosso next então vou colocar então vou colocar aqui a posição x do nx que é o 0 a posição y que é o 1 belezinha agora eu posso colocar a cor eu vou colocar o nosso nd que é o handle mais 1 porque a cor 0 é transparente então não vai aparecer nada já vou deixar arrumado aqui o alinhamento dele é o número 1 0 é a primeira 1 é a segunda e aqui na cor da nossa peça eu vou colocar o número sorteado o n1 belezinha cada um vai ter a sua própria cor tem que adicionar um também porque tem a transparência joia joia bom aqui eu tenho que arrumar a posição da nossa peça lembra que ela está indo lá para o cantinho para fora do box então eu vou adicionar 16 e ela vai ficar certinho vou empurrar um pouquinho para baixo ali mais 8 e vou fazer a mesma coisa para a nossa peça extra vou empurrar ela lá para a direita 136 para baixo mais 30 belezinha para encaixar dentro do box ok ah eu tenho que multiplicar tudo por 8 também cada peça vai estar um sprite para baixo para a esquerda etc fecha aqui o parênteses e vamos testar para a gente ver se agora ele aparece ah ele não vai aparecer ainda falta criar o sprite lá embaixo mas pelo menos a gente vai ver se a peça que a gente movimenta encaixa jóia bom belezinha está girando a gente não atrapalou em nada é isso aí ah tem que levar ela para o canto né ó aqui é o limite dela está certinho limite aqui para a esquerda bacana pessoal não estranha a lentidão não porque é pesado para o MSX1 rodar em base mas é só para a gente aprender aqui a programar depois a gente dá uma optimizada e refatorar o nosso código aqui para deixar ele um pouquinho mais rápido se bem que não vai melhorar muita coisa ainda falta código então vamos continuar bom aqui eu já deixei um espaço só colocar mais um sprite o primeiro é o 0 o segundo é o sprite 1 agora sim a nossa nova peça vai aparecer vamos testar para a gente ver já é jóia está ela ali com a sua cor própria bacana cada um tem sua cor cor preta agora vai vir o T agora vai vir o Z jóia jóia é isso aí os nossos tetris estourou aqui vou continuar o que a gente vai fazer agora é o 140 para finalizar o nosso loop eu vou colocar o game over se caso o game over for verdadeiro só deixar o nome já pergunta se é verdadeiro então a gente reseta o nosso código vai ali para o 400 reset eu posso simplesmente desviar o código para o reset não preciso pôr o gosub beleza só que vai ter um problema testar aqui eu tenho que encher aqui a tela a peça está ali a gente não está vendo mas ela ficou registrada no mapa bacaninha beleza estourou deu reset só que deu um erro ali está dizendo que tem um return e falta o gosub ou seja se você chama a função pelo gosub ela tem que ter retorno se você chama a função e ela tem retorno ela precisa ter gosub então não dá para colocar desse jeito quando você chama esses métodos deixa eu voltar aqui o gosub agora sim vai funcionar só que a gente vai fazer outra coisa vamos aqui na linha 1240 e eu vou criar peças fixas para a gente poder exibir peça quando chegar no fundo então vai ser o seguinte eu vou criar uma linha e vou fazer um box vou colocar esse box desenhado na mesma posição onde a peça parou esse sistema de desenhar por primitivas no meio do jogo é bem pesado isso aqui vai dar uma pausa no jogo é bem chatinho mas eu ainda não pensei um jeito melhor de fazer quem sabe mais para frente bom estou desenhando aqui as minhas peças na verdade é um bloco só o primeiro é o bloco preenchido os demais são as linhas para a gente fazer os detalhes da caixinha fazer a mesma caixinha da mesma peça que a gente já está controlando aqui eu não vou explicar vou só fazer os números aqui vou dar uma empurradinha aqui todo mundo vai estar na cor preta o box é ali na cor vermelha belezinha fazer uma linha mais para frente uma linha mais para baixo etc bacana bom terminado aqui o nosso desenho eu finalizo com o return peça fixa 1 porque a gente vai ter mais uma ok beleza agora a gente vai ter que fazer um monte de coisa para poder colocar essa peça lá no lugar vamos lá a gente vai colocar o apagar linha toda vez que ele completar uma linha a gente vai apagar ela então vou fazer um sistema para verificar eu vou começar guardando a posição máxima da linha que são 20 colunas o zero também conta então é um VF igual a 19 vou colocar o nosso point como zero vou fazer uma verificação aqui com laço for e ele vai começar pelo máximo pelo 19 ele vai estar contando ao contrário belezinha colocar o nosso contador aqui começando com zero toda vez que ele fizer um bloquinho ele vai estar contando quando der 9 que é o número máximo de blocos por linha quer dizer que a gente completou uma linha então aqui se a posição do mapa for verdadeiro cont vai ser igual a cont mais 1 vai estar ganhando 1 eu vou passar o que tem em cima para baixo e aqui embaixo depois do next se ele chegou a 10 eu removo 1 da nossa verificação se caso isso não aconteceu quer dizer que tem uma linha então eu vou enviar o nosso p vai passar a ser 1 quer dizer que sim eu vou ter que tirar uma linha ok terminado aqui eu vou fazer uma verificação se o p passou a ser 1 a gente tirou uma linha vamos para 940 caso não saiu não achou linha nenhuma então aqui vai ser o seguinte vou criar um lacinho para poder estar escondendo a peça que a gente desceu ela é um sprite o sprite é diferente ele vai ficar naquela posição então vamos tirar ele do lugar a gente precisa chamar o display para mostrar que o sprite saiu beleza tem que pensar em tudo aqui está em 340 jóia agora a gente vai apagar tudo que tem no cenário utilizando o line que desenha a grid inteira vamos pintar ali na mesma cor que estava antes cor amarela jóia agora que a grid foi apagada nós vamos começar a desenhar isso tudo aqui vai deixar um pouquinho lento o nosso código muito né então nós vamos desenhar bloquinho por bloquinho na posição do mapa se a posição do mapa tiver bloco então a gente vai desenhar na posição de baixo ok é como se a gente estivesse puxando todas as peças para baixo eu vou passar a posição x a posição y vezes 8 mais 16 que é para cair dentro do box o y vezes 8 mais 8 e agora eu chamo a função que cria o bloquinho que a gente criou lá embaixo então ele vai criar um bloquinho para cada lugar do mapa que tiver o número 1 finaliza aqui com o next e é isso belezinha finaliza o j finaliza o i bacana ah aqui está 940 950 que é a linha de baixo em 340 está o nosso display confiei né e ali 1240 é a nossa peça fixa finaliza aqui com o return beleza vamos ver lá 1240 está aqui ele vai criar um bloquinho no lugar vamos ver se vai funcionar vamos testar aí pecinha agora eu tenho que completar uma linha ih não deu certo peraí deixa eu ver ah está faltando ainda calma aí aqui no criar forma está chamando a função de apagar linha senão não vai 840 a gente acabou de criar agora se se o p1 for verdadeiro tem linha para apagar a gente vai chamar o 710 belezinha está aqui é o laço for que vai criar a peça para a gente caso não nós vamos passar a posição y da nossa peça menos 1 para o by vezes 8 mais 8 belezinha e a posição x da nossa peça para o bx aqui a gente vai gerar só uma peça lá é quando você termina de completar a linha aqui é quando você faz uma peça vamos chamar o criar peça nesse caso aqui é só 4 e a pecinha aqui desceu belezinha agora nosso código vai funcionar eu espero vamos testar para ver bacana descendo a peça aí já está recebendo as cores cor vermelha ali pretinho encaixou joia joia as peças estão ficando é o que a gente queria dá para ver que quando ele pinta uma peça utilizando os modos primitivos dá um atraso no jogo beleza é isso aí dá para a gente optimizar o nosso jogo e deixar ele um pouco mais rápido mas não vai melhorar muita coisa agora a gente vai completar uma linha vamos ver já é a joia ele repinta e puxa todo mundo para baixo bacana já dá para jogar aí o nosso tetris é isso aí no próximo tutorial a gente vai tentar melhorar um pouquinho e vamos estar finalizando aqui a tela de apresentação plano de fundo e tudo belezinha é isso aí espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido quem gostou deixa um like e até a próxima aí galera com mais programação belezinha valeu e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto